Olá, boa noite. Acessibilidade profissional. O panorama de hoje mostra a dificuldade que as pessoas com deficiência enfrentam no mercado de trabalho e as iniciativas que ajudam a derrubar o preconceito na busca por emprego. Veja também, mau gosto e cheiro ruim na água preocupam moradores da região metropolitana. As comemorações do ano novo chinês em Porto Alegre e os gols da vitória do Inter sobre o juventude pelo gauchão. O que antes era uma suspeita, agora é oficial. A proliferação de algas em pontos de captação é a responsável pelo gosto e cheiro de terra sentidos quando se abre a torneira na capital e em cidades da região metropolitana. As autoridades garantem que a água distribuída é potável e segura. Mesmo assim, muita gente desconfia e procura alternativas como a água mineral. Nesse supermercado em Canoas, algumas marcas de água mineral já estão em falta e a reposição é mais frequente. Isso porque a população ainda sente cheiro e gosto ruim na água. O consumo do produto aumentou 80%. Temos que comprar a água porque não dá para consumir em casa, mesmo com filtro. Tenho meu cunhado, que mora na Matias Velho, e ele, para fazer o chimarrão, ele esquenta a água e, infelizmente, a água sai com gosto e não consegue nem tomar o chimarrão, né? Impossível. Está horrível. A gente está tendo que comprar a água para poder tomar, porque não tem como usar a água da taleira. Eu já tive que buscar a água em outras unidades, porque não supriu. Nosso CD também está com um problema de falta, mas a gente está conseguindo fazer a distribuição. Segundo a Corsan, a água está dentro dos padrões e pode ser consumida. A causa das alterações, conforme análises, é a proliferação de micro-organismos, potencializada pelo calor e diminuição no nível do Guaíba. A nossa captação para Cachoeirinha e para Canoas se dá no Arroio das Garças, que é próximo ao Lago Guaíba. E, neste momento, em função das condições dos ventos e das condições dos níveis dos rios, o Lago Guaíba tem contribuído com aquele nosso ponto de captação, causando para a Corsan também os mesmos problemas que estão sendo sentidos em Porto Alegre. De acordo com o boletim meteorológico da Secretaria Estadual da Agricultura, o tempo seco deve prosseguir nos próximos dias. Promoções no comércio de lajeado no Vale do Taquari. Até amanhã, os moradores da cidade têm boas opções de desconto no liquido alageado. A expectativa é de que as vendas aumentem na comparação com o último ano, como mostra a reportagem da TV Univates. Nessa loja de vestuário, os descontos chegam a 60% tanto na coleção de verão como na de inverno. A gente tem alguns moletons a R$ 50,00, calçados, com valores fixos de R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00. Nessa ótica e joalheria, as promoções começaram semana passada. Os descontos vão de 35% a 50%. Temos bastantes produtos com descontos mesmo, desde relógios, toda linha de relógio, toda linha de óculos de sol está com 40% de desconto, e bombas e cuias, se precisar, quiser dar aquele presente especial, estamos com 50% de desconto em todas as bombas e cuias da loja. Bons preços à vista, mas também a prazo. Mesmo em cima da promoção, a gente está conseguindo fazer um diferencial no preço à vista, seria um desconto proporcional, indiferente do produto. Cada produto tem seu mix, cada mix tem um percentual que a gente pode agregar mais no desconto para o cliente para facilitar a compra. Neste ano, 114 lojas participam do liquido alajado. A expectativa da CDL é que o comércio tenha um aumento de cerca de 6% nas vendas, se comparado ao ano passado. A gente espera que na parte da tarde e amanhã vai ser bastante movimentado e o pessoal vai conseguir adquirir produtos que já estavam esperando já para a expectativa, tinha cliente que já vinha perguntando, mas a gente não tinha passado data. Eu acredito que vai aumentar mais para o final de semana em questão de tempo, do pessoal às vezes ter um pouco mais de folga no final de semana, mas sim, a gente já vê um movimento um pouco maior. Principalmente porque o pessoal realmente espera para aproveitar as promoções. Lori e a esposa não perderam tempo. Aproveitaram a folga para pesquisar os preços e irem às compras. Olhamos loja por loja, preço, a gente fez uma relação de dois, três itens que a gente precisava. A gente encontrou 30%, 40%, 50%, então é bastante coisa. A proprietária da clínica Vassix de Novo Hamburgo foi liberada hoje do presídio feminino Madre Pelletier na capital. Luciana Sandrine Rio vai cumprir prisão domiciliar. Ela foi presa em flagrante na última quarta, suspeita de aplicar vacinas vazias em centenas de pacientes. A justiça também determinou a quebra do sigilo dos dados armazenados nos telefones celulares apreendidos com Luciana. Confira agora outras notícias desta sexta-feira. As vendas do setor de turismo aumentaram 6,2% no Rio Grande do Sul em dezembro, na comparação com o mês anterior. Já em relação ao mesmo período de 2016, houve uma queda de 2,9%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre quer aumentar o preço da passagem de R$ 4,05 para R$ 4,54. O pedido de revisão foi protocolado nesta sexta-feira junto à IPTC. O principal motivo para o reajuste seriam despesas com os salários dos trabalhadores rodoviários e o custo dos combustíveis. O Conselho Municipal de Transportes terá sete dias para analisar a solicitação. Termina a meia-noite de sábado o horário de verão. Os relógios devem ser atrasados em uma hora. Segundo a CE, nos municípios atendidos pela concessionária, a economia com a mudança de horário foi de 1,68%. O percentual corresponde ao consumo de uma cidade com 40 mil habitantes. 600 professores de escolas públicas e particulares da zona norte da capital debateram a superação da violência nas instituições de ensino. A atividade integra a programação da Campanha da Fraternidade deste ano. Nas experiências de cada professor no dia a dia de sala de aula, várias formas de violência permeiam o mundo dos jovens. Nós tínhamos vários casos de alunos sofrendo violência dentro de casa, alunos que também faziam algo violento com o outro, né? E que às vezes eles não percebiam, então, conscientizar quais são os tipos de violência. A questão até do bullying, né? É uma questão de violência. Às vezes a gente acha que não está fazendo nada para o colega e o colega está sentindo. É uma violência. Então, a gente conscientizar o que será que está acontecendo comigo, o que será que eu faço com o próximo, para tentar mudar e melhorar essa questão da violência dentro da sala e nas casas, né? Muitas vezes aqueles que sofrem a violência, eles não se colocam como vítimas apenas, mas eles se sentem também culpados por essa violência. Então, precisamos mostrar para eles que são vítimas e que há solução, que há pessoas de bem, que a sociedade tem instrumentos para buscar soluções para esses problemas. O debate aconteceu no Colégio Dom Bosco. Ali, há um ano e meio, a mãe de um aluno foi morta dentro do carro, sem ter reagido ao roubo de um celular, o que marcou a comunidade escolar. No debate hoje, os especialistas destacaram que a escola que educa também é espaço de pertencimento e superação da violência. E com dados, na amostragem de uma pesquisa do sociólogo Marcos Rolim, todos os jovens cumprindo medidas sócio-educativas deixaram a sala de aula entre os 11 e os 12 anos. Ou seja, a evasão escolar está na raiz da criminalidade adolescente. Não é a parede da escola que vai resolver. Claro que nós queremos uma escola melhor do que o que está aí do ponto de vista físico. Mas também não adianta uma escola excelente do ponto de vista físico, se faltam as pessoas adequadas para tratar. E isso eu acho que nós temos, é um desejo grande dos educadores de caminharem nessa linha também. Depois do intervalo, vejo os desafios enfrentados no mercado de trabalho pelas pessoas com deficiência. E ainda hoje, as comemorações do Ano Novo Chinês em Porto Alegre. É daqui a pouco. Buscar emprego num cenário pós-recessão, quando a economia do país ainda patina, é uma dificuldade para milhões de brasileiros. Agora, imagina tentar encontrar uma vaga de trabalho, tendo que lutar também contra o preconceito. É o desafio que milhares de pessoas com deficiência enfrentam todos os dias, sem desanimar. Quem observa Emmanuel pode estranhar ele não precisar da tela ligada. Não enxergar não impediu que ele seja concursado pelo DETRAN e, após cedência, atue na comunicação da Fundação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência. Aliás, uma das funções dele é justamente tornar as mídias acessíveis. Eu estou possibilitando a pessoas que tenham a mesma deficiência que eu, ou outras deficiências, que possam acessar os conteúdos, as informações, sem ter muitas barreiras, grandes barreiras nesse processo. Rubens também conquistou uma vaga. Depois de participar do programa Jovem Aprendiz do Senac, foi efetivado neste supermercado. Há quatro anos que estou aqui e com o conteúdo ensinado. A gente sempre deixa claro para as pessoas que trabalham conosco, para os nossos funcionários, que não pode haver nenhum tipo de discriminação, que o tratamento deve ser igual com todos. O que a gente precisa, em alguns casos, é ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de atenção, um momento de ensinar. As pessoas têm que ser mais tolerantes, mais pacientes. Mas, de modo geral, depois que eles aprendem essas atividades, eles desempenham muito bem. Nós não temos problema. De acordo com o IBGE, quase 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Mas, menos de 1% está empregada. Aqui no Rio Grande do Sul, algumas ações de incentivo já mudam um pouco o cenário. O Estado é o quinto maior empregador de pessoas com deficiências do país. A gente estimula as pessoas com deficiências para que venham se integrar ao mercado de trabalho, ou reingressar os chamados reabilitados do INSS, porque existe uma demanda grande de vagas no mercado, cujas empresas não conseguem preencher para cumprir a lei da cota. A lei estabelece cotas de 2% a 5% em empresas com 100 ou mais funcionários, para pessoas com deficiência ou que sofreram um acidente de trabalho. Em 2017, o CINE ofertou mais de 4 mil vagas para PCDs, em diferentes setores. No entanto, cerca de 35% não foram preenchidas. Cada pessoa é diferente uma da outra, com suas necessidades diferenciadas, independente da deficiência ou não. Então, tornar essas pessoas habilitadas para uma determinada atividade é compromisso também da empresa. Ela precisa ter acessibilidade, garantir essa acessibilidade. A contratação e o sucesso na adaptação das pessoas com deficiência também depende da sensibilidade da empresa e da equipe de recursos humanos. Na reportagem da TV Cachoeira, um exemplo de uma indústria que acredita na capacidade de cada um, desde que exigidos no setor e função certos. No Brasil, de acordo com o último censo do IBGE, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. A lei de cotas busca minimizar o problema da inclusão, mas a prática mostra que as barreiras podem estar na cabeça das pessoas e não diretamente com o deficiente. A Maria de Lourdes teve traumatismo crâniano e perdeu parte dos movimentos numa queda de bicicleta. E nem mesmo a limitação de seus movimentos impediu o desenvolvimento profissional. No começo eu era uma pessoa normal, né? E aí com o acidente eu achei que eu não ia ter mais. E pouco estudo também acharia que não teria mais condição. Eu ia depender da mãe, dos irmãos, parentes, né? E isso é uma coisa que eu nunca gostei. Eu sempre procurava ter o meu dinheirinho, as minhas coisas, né? Talvez a olho nu você não consiga perceber nenhuma deficiência no Rudinei. Mas ele também é deficiente. Rudinei, você não tem uma perna, mas mesmo assim trabalha de forma normal e até pratica esportes. Isso? Isso. O esportes principalmente é bicicleta, né? Que eu optei por vir trabalhar, sendo que a empresa passa a dar o guarda de transporte, mas ao mesmo tempo acho melhor vir da bicicleta. Sinto melhor, faz bem para a saúde. Nós temos toda uma equipe do RH, né? Nós temos também a utilização do próprio Senai para formar essa mão de obra, né? Eles são primeiramente treinados, mas principalmente analisados as suas aptidões. Ele não chega simplesmente colocado num lugar. Muitas vezes até há uma mexida. Conheci uma equipe especial dentro da fábrica, o setor de programação da empresa. O maior desafio deles não era apenas dar conta da rotina de trabalho, mas aprender libras, pois chegava para fazer parte do time o Cauã, que é surdo e mudo. Mas antes do Cauã, eu quero apresentar para vocês o Jonathan, que está ligado à função que o Cauã faz aqui, porque ele teve que passar por um processo novo de alfabetização. não, mas aprender a língua dos sinais. Jonathan, como é que foi para você ter que ser alfabetizado novamente e aprender a língua dos sinais para poder auxiliar o Cauã no processo dele de inclusão aqui dentro da empresa? Foi um grande desafio. Para mim, eu tive muita dificuldade no início, porque eu necessitava de alguém para me auxiliar no meu trabalho do dia a dia de programação. Eu tive que aprender libras com ele mesmo, não fiz curso nenhum. E na troca, eu ensinei ele a programar. Não podia deixar de saber do Cauã como foi o seu processo de inclusão na equipe. E é claro, levei o Jonathan junto comigo. Traduz para a gente aí, Jonathan. Ele disse realmente que no início para ele aqui foi um grande desafio também, como foi para mim, foi difícil. Até hoje, ele ainda tem alguma dificuldade com se comunicar com o pessoal, que não é todos que sabem libras, infelizmente. E ele estava dizendo aqui que foi realmente o que eu falei ali, uma troca, que eu ensinei ele a programar e ele me ensinou libras. E também que a PAI hoje, infelizmente, não disponibiliza um curso de libras para pessoas que não são surdo-mudos, né? Que isso aí faz uma grande falta até no ramo de professores para eles. É um trabalhador que tem uma dedicação muito grande. Ele é um trabalhador apaixonado. Se vocês tiverem oportunidade de conhecer, de visitar aqui dentro da fábrica, vocês vão ver que esse trabalhador, ele trabalha com uma dedicação muito grande. E aquela mão de obra que ele faz, ele faz com carinho e com uma qualidade que encanta todo mundo, os chefes, inclusive o cliente, né? Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esse fim de semana e também os gols da vitória do Inter contra o Juventude pelo Galchão. A gente já volta. O fim de semana vai ter predomínio de sol e calor. Notícia boa para os veranistas, mas ruim para os agricultores que sofrem com a estiagem, principalmente na região sul do estado. É que a falta de chuva já fez 11 municípios decretarem situação de emergência. Hoje foi a vez de São Lourenço do Sul encaminhar o seu decreto. Mas vamos ver no mapa como fica o tempo amanhã? O sábado vai ser de céu claro e poucas nuvens na maioria das regiões. Há uma pequena possibilidade de pancadas de chuva passageiras apenas no extremo norte. Nas demais áreas, tempo firme e calor. A temperatura em Porto Alegre chega aos 31. Já em Santa Rosa, que pode ter chuva rápida, a máxima prevista é de 30 graus. E para quem estiver curtindo a praia de Tramandaí, termômetros marcando entre 20 e 27. No domingo, o sol também predomina e as temperaturas sobem bastante, viu? É bom se preparar para o calorão. E com previsão de sol e calor, o litoral gaúcho é uma boa alternativa para passar o último final de semana com horário de verão. Somente pela freeway, cerca de 80 mil veículos devem sair da capital em direção às praias do norte do estado. Você acompanha imagens ao vivo do trecho de Osório, onde passam cerca de 60 veículos por minuto neste momento. O trânsito é considerado tranquilo em comparação com os finais de semana anteriores. Carnaval também, né? Sempre com mais movimento. Dos 45 mil carros previstos para hoje, 28 mil já cruzaram o pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Segundo a Concepa, amanhã serão mais 35 mil veículos em direção às praias. E o melhor horário para viajar é depois do meio-dia. Já no domingo, o retorno deve ser antecipado para antes do meio-dia. Você já ouviu alguém falando que o ano começa depois do carnaval? Pois para quem segue o calendário chinês, o ano está realmente começando hoje. E para marcar a data, o Instituto Confúncio da URGS promoveu uma celebração no centro da capital. O Memorial do Rio Grande do Sul recebeu uma comemoração com feições diferentes. O ano novo é uma das festas mais importantes para os chineses e é comemorado com música e dança. O zodíaco chinês é representado por 12 animais. Esse novo ciclo é regido pelo cachorro. Significa harmonia, tranquilidade. O Buda, numa certa situação, precisou de ajuda e vieram os animais ajudá-lo. E os primeiros 12 animais que vieram ajudá-lo, ele depois então elegeu como representante de todo esse misticismo do povo chinês. E o primeiro animal do zodíaco é o rato. Foi o primeiro a chegar e o penúltimo é o cachorro. O calendário chinês é o lunisolar. Tem referência nos movimentos tanto da lua quanto do sol. Cada ano inicia no primeiro dia da segunda lua nova após o solstício de inverno. Para os chineses, hoje começou o ano 4716. Agora o assunto é futebol e começamos falando de duas partidas que aconteceram nesta quinta-feira. Pela Copa do Brasil, o Novo Hamburgo empatou com o CRB em casa, 1x1. Aí a decisão foi para os pênaltis. O time gaúcho perdeu o prólogo ano e está eliminado da competição. Já pelo gauchão, o Inter venceu o Juventude por 3x1 no Beira Rio. Olho na tela para conferir os gols. O Ju largou na frente. Guilherme aproveita em indecisão da defesa colorada e toca por cobertura para vencer Danilo Fernandes. Ju 1x0. Cinco minutos e Patrick, novo xodó da torcida do Inter, deixa tudo igual no Beira Rio. A virada colorada veio ainda no primeiro tempo com o Iago, que fuzila o goleiro Douglas e faz 2x1 para o Inter. E para fechar a conta, aos 33 do segundo tempo, Nico Lopes marca o terceiro. Fim de jogo no Beira Rio. Inter líder do gauchão com uma partida a mais, 3. Juventude 1. E amanhã começa a oitava rodada do gauchão, que termina só na segunda-feira. Neste sábado, às 5 da tarde, o Cruzeiro enfrenta o Avenida no estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí. Mais tarde, às 9h30 da noite, o Grêmio sobe à Serra para jogar contra o Veranópolis, no Antônio Davi Farina. Domingo acontecem outros três jogos. A partida entre São Paulo e Inter, no Aldo da Puzo, de Rio Grande, começa às 5h da tarde. No mesmo horário, tem Brasil e São José, no Bento Freitas. E às 7h30 da noite, é a vez do Novo Hamburgo encarar o São Luís, no estádio do Vale. Fechando a rodada, nas segundas, às 8h da noite, no Centenário, ainda tem clássico Caju. E o jogo do Inter contra o São Paulo vai ter uma participação especial. É que junto com os jogadores do Leão do Parque, vai entrar em campo um torcedor apaixonado para realizar um grande sonho. A reportagem é da TV Mar de Rio Grande. Sabe aqueles torcedores símbolos que antes mesmo dos jogos, você já sabe que ele vai estar lá na arquibancada? Pois é, todos os times do Brasil têm alguns desses. E aqui no São Paulo, não é diferente. Mas hoje, há a história de um menino chamado Claudio Bueno Júnior, que tem 21 anos e ainda na barriga da mãe, foi diagnosticado com síndrome de Down. Ele é um torcedor apaixonado pelo Esporte Clube São Paulo. Não perde um jogo sequer e sempre disse para o seu pai que tinha dois sonhos. O primeiro era entrar no gramado do Estádio Aldo da Puzo. Então, vamos resolver isso, Juninho. A relação com o futebol começou muito cedo. Incentivado pelo pai, que é ex-atleta e conhecido professor de futsal aqui na cidade de Rio Grande. Desde pequeno, assistir futebol na televisão, estar inserido no trabalho do pai e vivenciar os sentimentos inigualáveis do esporte, sempre foi algo muito comum. Mas uma paixão que não é possível dimensionar. Ele me acompanha desde os 5 anos de idade dele, né? Eu dando aula, como tu sabe, né? Então, ele vive na quadra comigo, né? A empolgação de Juninho em conhecer o Estádio Aldo da Puzo era tão grande que, a pedido dele, até eu entrei na brincadeira e trocamos uns passes. Obviamente, Juninho me deu um show de habilidade e dribles desconcertantes. Mas lembra lá no começo da nossa reportagem, que eu falei que o Juninho tinha dois sonhos? Então, um deles nós já realizamos. O outro, eu vou deixar ele contar pra vocês. Meu sonho vem aqui. Meu sonho vem aqui e dá a minha mão na metade do campo. Então, vamos tratar de resolver isso, Juninho. Convidamos o presidente do Esporte Clube São Paulo, Domingos Escovar, que foi até o gramado e deu uma notícia um tanto quanto animadora ao torcedor ilustre do Leão. Eu vou convidá-lo para entrar com o plantel no jogo contra o Internacional. Próximo jogo nosso aqui, que será contra o Internacional. Pra ele estar com o plantel, pra ele sentir a sensação do que é agarrar a camiseta do São Paulo e entrar em campo buscando uma vitória. E tu acha disso, Juninho? Quero. Muito, muito, muito. Tá feliz? Tô feliz. O Panorama volta na segunda-feira e amanhã não esqueça de atrasar o relógio em uma hora, porque o horário de verão, como a gente falou durante o programa, termina neste sábado. Uma boa noite pra você e ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta